Vens a descer pela avenida e roubas meu olhar Caminhas sem saber como és bonita, perfeita sem sequer tentar E na calçada tu pareces flutuar Em câmera lenta, na minha mente, este momento eu vou guardar Como uma regueira, ela é bonita Quando tu passas por mim, ficas mais bonita Não faz a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não faz a hora de te ter Bonita Bonita Sobes à casa e vês a vista, olhas e sorris Mas a menina e moça não me conquista Porque eu só tenho olhos para ti A brisa leva o teu perfume pelo ar A rua fica serena e até o sol parece que só quer brilhar Não faz a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não faz a hora de te ter e acredita Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha Um cavalo branco vou levar caixa de colinas Oh bonita, tão bonita Eu vou ser a hora de te ter e acredita Oh bonita Oh bonita Bonita Tão bonita, tão bonita Bonita Quando tu passes por mim ficas mais bonita Não faz a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não faz a hora de te ter Eu vou ser o rei e tu vai ser a minha rainha Um cavalo branco vou levar caixa de colinas Oh bonita, tão bonita Eu vou ser a hora de te ter e acredita Bonita, tão bonita Bonita, tão bonita Bonita, tão bonita Ricardo Velho Ricardo Velho a abrir a segunda parte desta emissão especial de Páscoa que estamos a efetuar desde Braga e desde a manhã, desde as 10 da manhã Boa tarde amigos, muito obrigado pela companhia também que nos fazem Ricardo, já com muitas saudades destes aplausos na rua É verdade Gabriel, para já eu estava a falar em off Eu estou num sítio muito, muito, para mim é gratificante porque é a terra da minha mãe, Braga Ah, melhor ainda Ou seja, isto para mim foi uma prenda Não tens uma costela, tens mais do que uma, não é? Tens mais do que uma É verdade Ou seja, é um dia especial para mim porque estar aqui em Braga a atuar a mostrar o meu novo, mais recente trabalho para mim é... fico lisonjeado, fico muito feliz Alguma vez assististe às procissões aqui na Páscoa? Também, e já, e já, até, aliás, eu quando era pequenino Vinhas, vinhas para aqui? Vinha e lá está Vesti-me de Jesus Cristo Ah, também fizeste... Tenho uma fotografia que aquilo ali na casa da minha mãe é eterno Era tudo seguido a preceito Muito a preceito mesmo Há alguma tradição de Páscoa que tu sigas? Sim Tem que se reunir a família? Famoso cabrito O Flar Essas coisas todas tentamos sempre transmitir, não só a mim, mas também agora ao meu filho Claro Essa tradição de família, claro que sim Ricardo, há alguma perspectiva já de trabalho para os próximos tempos? Estamos a trabalhar para isso, estamos a preparar E espero logo logo voltar aos palcos, que é onde eu tenho mais saudade de estar com este público maravilhoso E a cantar os meus temas E ainda para mais junto daqueles que te gostam, do modo como eles já demonstraram aqui Ricardo, voltas um bocadinho mais tarde, pode ser? Sim, senhor Passava-te palmas para o Ricardo Verde Obrigado a todos Obrigado, Ricardo